É quarenta gotinhos, tá? Quantos? Quarenta. Bocos? A criança, ela tem dois meses, não sente gosto de nada, tá certo? Mas no quarto, você vai ter que colocar o cuidado, aí é só atrás com bastante feminismo. Se a criança, a maleta, tem três, três olhos, tem dois, dois olhos, tá? Chega nesse intervalo, sem dúvida. Você disse o quê? Que não sente gosto? Não, dois meses e não. Não tomou, ainda tá tudo, mas eu tô com a princesa. E é sempre assim, simpática, segurando. É. Cadê o sorriso? Qual é a mesma, o rotavírus, né? É. Que é o rotavírus. Gostoso. 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 Olha aí, Cralarinha tomando vitamina na boca. Tomando vitamina. Já usa glico ou não? Já usa. Enquanto isso, na sala de justiça. Eu vou pegar ele de surpresa. Segura. Não, não é. Segura. Não, não é. Eu queria ter um dinossauro desse na minha casa, então. Você viu? Sim. Tem que perguntar pra tia Nubia onde foi que ela comprou. Onde foi que você comprou? Pô, meu amor, a tia Nubia tá tão linda. Essa não é a tia Nubia. A tia Nubia é a outra. É a mãe dela. Vou dizer, meu amor. Dê ela aqui. É a outra tia. Tia Nubia. Onde? Pontos. Eita. Tinha só aqui a cabecinha. Vou pegar só um pouquinho. Tinha, tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha, tinha.